Sou extubar, não sei inteligente! E tu, jamais o presidente! Sou extubar, não sei inteligente! Sou extubar, não sei inteligente! Não sei inteligente! Sou extubar, não sei inteligente! Sou extubar, não sei inteligente! Abra o meu, de vaciante, a liberação! Sou extubar, não sei inteligente! Abra o meu, de vaciante, a liberação! Sou extubar, não sei inteligente! Abra o meu, de vaciante, a liberação! Sou extubar, não sei inteligente! Abra o meu, de vaciante, a liberação! Oh, bopo fodado! Seu bêbador não! É bota a rua, não tem medo e canção! Ocolarão, seu camarão Eu vou a sua defender no caixão Ocolarão, ele manda a sua defender no caixão Ocolarão, seu camarão Eu vou a sua defender no caixão Não é mole não, tem dinheiro pro que não, pra você ter educação Não é mole não, tem dinheiro pro que não, pra você ter educação